Oi meninas, tudo bem com vocês? Gente, então tô aqui de cara lavada pra gravar pra vocês o Maquia e Fala. Como vocês já estão acostumadas, é mais fala do que maquia, né? Vocês sabem aí que eu não sou uma experta na maquiagem, mas eu acho que assim fica mais leve o bate-papo. Vou maquiando e vou falando e assim o vídeo segue. Vamos lá? Bom meninas, eu quero abordar com vocês hoje dois assuntos principais, né? Com certeza eu vou sair deles, vocês já me conhecem que falam mais que a boca. Mas eu quero falar com vocês sobre o nosso português, nossa língua portuguesa e falar com vocês sobre o VEDA. Vocês têm perguntado bastante sobre o VEDA. Vou aplicando aqui o corretivo, é o mesmo sempre, tá gente? É o Yellow da Mary Kay. Bom, gente, eu tenho visto muito, mas muito, 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 muito no Facebook, principalmente, né? Porque a gente acaba, o Facebook, a gente acaba tendo acesso ao português das pessoas, né? Elas escrevem e tal. E gente, tá assim, toda vez que eu vejo um vídeo, eu tive ideia de fazer esse vídeo, porque toda vez que eu vejo um vídeo abordando esse assunto, né? Falando sobre português e tal, é sempre na tiração de sarro, as pessoas tirando sarro das pessoas que falam errado, escrevem errado. E não é essa a intenção do vídeo. Gente, também não quero que vocês pensem que eu tô aqui falando que sou a expert português, que eu sou, nossa, uma professora maravilhosa, que eu não sou, tá? Essa semana mesmo, uma pessoa, uma de vocês aí me corrigiu no comentário que eu escrevi alguma coisa errada. Eu não me lembro que palavra que foi. Mas, enfim, é normal, né? A língua portuguesa, ela é uma língua difícil. Mas, gente, tá demais. Tem coisas assim que tá absurdo. Gente, os produtos são os mesmos de sempre, tá? Não mudei nada, então, vocês já estão acostumadas. Tá muito, muito complicado. No meu Facebook, o meu Facebook não é fanpage, tá, gente? Meu Facebook é página normal. Então, quando eu adiciono as pessoas, eu vejo também o que elas postam, né? Elas veem o que eu posto, vejo o que elas postam. Então, tá bem complicado. Tem muita gente escrevendo errado e tal. O que que eu quero falar sobre esse assunto, né? Gente, a educação do Brasil, a gente já sabe que não é lá aquelas coisas. Mas eu não acho justo culpar os professores por isso. A gente vê, principalmente do pessoal mais jovem, assim, um desinteresse total pelo estudo, né? A pessoa não se interessa, não quer aprender, não quer saber. E isso tá muito triste. Então, eu vim aqui com uma amiga, bate-papo de amiga, pra gente conversar um pouquinho sobre isso. Vamos dar uma atenção, gente. Vamos dar uma atenção aí pro estudo. É muito, muito, muito importante na nossa vida, é isso. Vai valer muito daqui pra frente, pra você conseguir um emprego. É até mais gostoso você conversar com uma pessoa que fala corretamente, né? Então, vale muito a pena a gente investir no estudo, se a gente tá no tempo de estudo. Eu tenho amigos, gente. Eu não tô falando só de pessoas que eu adicionei por conta do canal, tá? Tô falando no geral, assim, amigos, famílias, etc. Eu mesmo, então, eu tô falando nesse sentido, tá? Eu não tô aqui pra corrigir ninguém. Eu tô só conversando, tá? Pelo amor de Deus. Então, eu tenho visto também que as pessoas na minha faixa etária, né? Eu tenho 26 anos, então, entre 25 e 26, elas também estão falando muito errado, gente. Escrevendo muito errado. Então, como a gente já terminou, algumas fazem faculdades, outras não. Mas, como a gente já terminou o estudo aí, vale a pena ler. Eu amo ler. Livros, assim, são maravilhosos pra gente aprender a nossa língua portuguesa, né? Lógico que livros bons. Pra gente aprender. E é uma delícia, gente. A gente aprende e a gente se envolve. Nossa, eu amo ler, gente. Eu gosto de livros, assim, de quase todos os assuntos. Vindo aqui, gente, pra contornar minha sobrancelha, tá? Então, vamos combinar uma coisa? A gente sempre faz projetos aqui juntos, né? O projeto Pocahontas. Essa semana vai ter vídeo sobre o projeto. A gente faz o projeto Fitness, a gente faz super projetos aqui no canal. E vocês sempre respondem, assim, super bem. Então, eu quero, aí, com vocês, lançar um projeto novo. Vamos combinar de ler pelo menos um livro por mês? Você escolhe aí o seu assunto que você quer, o que você quiser. E a gente lê. E daí, uma vez por mês, eu trago pra vocês os livros que eu li. Conto pra vocês o que eu achei. E vocês me contam o de vocês. Assim, a gente vai trocando figurinha. O que vocês acham? Gente, eu acho muito bom. Eu acho bacana. Como eu disse a vocês, eu adoro ler. E enriquece demais. A gente aprende palavras novas. Eu, toda vez que eu tô lendo um livro novo, que tem palavras, assim, mais difíceis, palavras diferentes, eu tô ali com o meu celularzinho do lado. Então, eu vou lendo alguma coisa que eu não sei, procuro no Google e aprendo uma palavra nova. Gente, isso é muito legal. O aprendizado é excepcional. Então, vamos combinar? Vamos fazer assim? A gente aprende junto, né? A gente conhece coisas novas. Acho muito legal. Gente, vou pra base. A minha cor é o médio, tá? Da Mary Kay. Sinceridade, gente, eu não gosto muito de base. Dessa, principalmente. Porque ela me dá um pouco de espinha. Mas, o meu baby queen acabou. Então, vai ter que ser base. Então, aí a gente lê os livros e tal. E comenta aqui. Eu trago pra vocês os que eu li, o que eu achei. O que vocês acham? Eu acho que seria bem bacana pro canal. E pra gente. Pra todas nós. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês têm me perguntado muito sobre o VEDA também. E por que que eu não fiz VEDA? Por que que eu não tô fazendo VEDA? Bom, ao contrário. Gente, eu recebi um comentário ontem. Juro pra vocês. Eu fiquei mal. Ontem não. Era uma hora da manhã. Era hoje já, né? Eu fiquei péssima. Porque eu tinha acabado de subir o vídeo. Tava me arrumando pra ir dormir. E a pessoa comentou. Eu normalmente não ligo pra esse tipo de comentário. Porque eu sei que são pessoas destrutivas. Mas ontem, nossa, eu fiquei na VED. Na VED mesmo. A menina, ela comentou no meu vídeo. Que eu era uma pessoa fútil. Que eu não fazia nada. Que eu só fazia academia. Com certeza, ela não assistiu os outros vídeos, né? Ela viu. Foi o último vlog que eu postei. Ela viu só um vlog. Só. E achou que minha vida era aquilo. Eu fui conhecer a escolinha. Conhecer o buffet e tal. Então, acho que ela imaginou que minha vida era essa, sabe? E ficar sassaricando o dia inteiro. Não é não, linda. Se você estiver me assistindo. Assiste os outros vídeos aí. Você vai ver que o buraco é mais embaixo. Mas me fez tão mal, sabe? E eu nem consegui dormir. Eu fui dormir umas três horas da manhã pensando nisso. Até do meu filho a bicha falou. Eu apaguei o comentário. Porque eu queria responder. Só que eu achei melhor não. Eu sou uma pessoa super tranquila, gente. Eu aceito as críticas, assim, super de boa. Mas quando a crítica é desse nível. Quando faz o meu filho vir de maria. Eu viro bicho. Virada no samurai. Então, eu falei. É melhor não responder. Não dá pra ela pra esse tipo de pessoa, né? Mas, enfim. Eu tava falando do Vida. É porque ela disse que eu não fazia nada. E eu faço muita coisa. Quem me segue sabe que. Eu cuido da minha casa. Minha marida. Meu filho. Isso tudo eu faço sozinha. Que eu tenho outro trabalho. Além do YouTube. E a pessoa fala como se o YouTube não fosse um trabalho, né? A pessoa não entende. Mas tudo bem. Passou. Enfim. Por que que eu não fiz o Vida? Gente. Porque não dá pra mim. Eu não consigo. Que nem hoje é domingo. Eu estou... Meu marido tá com o Gu. Né? Eu tô aqui na casa da minha mãe. E meu marido tá com o Gu. Pra eu conseguir gravar. E aí eu tenho que gravar. Eu vou gravar uns três vídeos hoje. Vou editar vídeo hoje. Pra deixar pronto pra semana. Então, eu não consigo gravar mais do que isso. É... Eu teria que abdicar totalmente do resto da minha vida. Do meu filho, do meu marido. E eu não quero isso. Tá um pozinho da Vult. E o meu... É a cor 09. É... Além do que, gente. Tem muitos canais. Eu não tô dizendo todos, tá? Tô dizendo muitos que eu sigo. Que... Quando tá... Que eu adoro. Gosto muito do canal. Mas que quando tá no Vida, eu paro de assistir. Porque, assim... Primeiro que é muito, muito vídeo entrando ao mesmo tempo. Então, todo mundo fazendo Vida. Você fica perdida lá em qual vídeo você vê e qual não vê. Segundo, gente. Que o conteúdo cai muito, 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 muito. Então, aquela pessoa que você adora assistir. Porque ela sempre traz conteúdos legais. Ela traz assuntos bacanas. Você cansa porque é só tag. É só brincadeira. É só... Então, eu não acho isso legal, tá? Eu não acho isso legal. Porque eu faço meus vídeos com tanto carinho. Pra ser tão, tão bacana pra você. E eu não quero que caia. Mesmo porque o meu canal ainda é novo. O meu canal é recente. Tem gente, graças a Deus, chegando a todo momento. Então, imagina todo esse meu esforço aí de um ano. Todos os vídeos que eu fiz com o maior carinho. E a pessoa não vai ver. Ela vai chegar no meu canal pelo Vida e vai ver o que eu fiz ali, rapidão. Só pra ter conteúdo pra postar. Então, não é a minha intenção. Eu pretendo continuar aqui com vocês com três vídeos por semana. Que é o nosso combinado. E seguir assim. Quem sabe ano que vem, quando o Gustavo estiver na escolinha. Eu tenha mais tempo. E daí sim eu consiga fazer o tal do Vida. Quem sabe? Vamos ver. Meninas, eu vou fazer um contorninho aqui com o blush da Max Love. Ele é a cor 15. Então, é por isso que eu não fiz Vida. Por falta de tempo mesmo. Por falta de tempo. E assim, de não querer trazer qualquer conteúdo pra vocês. Qualquer coisa aqui pra vocês. Porque não é legal, gente. Não gosto. Tem canais que eu deixo de assistir. E eu não gostaria que isso acontecesse aqui. Sabe? As pessoas sempre me perguntam como é que eu faço pra divulgar o meu canal. Quais foram os meus meios de divulgação. E graças a Deus eu tenho muito orgulho, assim. Falar que não tive. Não fiz divulgação. Não foi uma coisa estrondosa. Todo mundo que veio, que chegou até o meu canal, foi por indicação de outras pessoas. Ou porque gostou do vídeo. Ou porque se identificou. Então, isso é gratificante. Foi pra isso que eu fiz o canal. Pra ter nele só pessoas que eu gosto. Só pessoas que gostam do meu trabalho. Só pessoas que partilham das mesmas paixões do que eu. Entende? Gente, tô com um pouco de medo ainda de usar o rímel. Por causa da cirurgia. Mas, vamos lá. Espero que dê tudo certo. Não fez um mês ainda, sabe? E o médico me disse que até o mês daí é corre risco. Mas ele disse que eu poderia usar. Com 15 dias que eu poderia usar. Então, ai que medo. Então, vamos lá. Porque maquiagem sem rímel, gente. Pra mim, parece que não maquiou, sabe? Enfim. Então, é por isso, gente. Que eu não fiz o VEDA. Espero que vocês entendam. Vocês iam enjoar de ver minha cara aqui todo dia. Todo dia aqui. Todo dia. Vocês iam falar. Ai, que menina chata. Não quero mais assistir ela. Gente, deixa eu falar. O que vocês estão achando do Snap? Eu tenho Snap. Pra quem me pergunta, eu tenho. Mas eu não posto lá. A minha rotina não é muito legal. Gente, compartilhar. Então, eu ainda não peguei o ritmo, sabe? Às vezes eu apareço as caras por lá. Converso um pouquinho com vocês. Vocês me mandam perguntinha lá pelo Insta e eu respondo. É super legal. Mas eu ainda não peguei o ritmo do Snap, sabe? Ainda não firmei. E agora com essa história de ter videozinho no Instagram, o que vocês estão achando? Vocês acham que é mais válido fazer lá? Ou eu fico pro Snap mesmo? Começo a fazer Snap. O que vocês acham? As meninas que têm me perguntado sobre a caixa postal, tá sempre aqui no box de informações, tá? Pra vocês mandarem cartinhas aí, eu vou amar. Gente, agora eu vou passar o batom. É aquele da Max Love. Já mostrei ele aqui pra vocês. Ele é o Soft 30. Eu amo essa cor, gente. Fica lindo, lindo, lindo. Eu queria passar um rosão hoje, mas eu não achei ele aqui. Não achei. Gente, então é isso que eu tinha pra falar pra vocês sobre o VEDA, sobre o nosso português. Vamos combinar assim. Eu tenho um livro. Eu venho e conto pra vocês o que eu li. Vocês me contam o que vocês leram. E sobre o VEDA, se Deus quiser, ano que vem, talvez eu tenha mais tempo. E daí eu faço tudo com carinho, com conteúdo legal. Pronto, meninas. Ficou assim minha maquiagem, minha super maquiagem esfumada e linda. Só que não. Gente, eu juro pra vocês, é isso aqui que eu uso a vida inteira. Tipo, se eu vou pra balada, se eu vou sair, é sempre a mesma cara, sempre a mesma maquiagem. Mas eu gosto, me sinto bem assim. O meu corretivo parece que tá craquelando, gente. Que horror. Acho que eu vou ter que dar uma hidratada aqui. Acho que meu rosto tá ressecado, por isso que tá craquelando. Mas não tá dando pra ver, né? Não sei. Bom, vou dar uma ajeitada aqui. Então é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam aí o nosso desafio de um livro por mês. Pra gente fazer isso girar, fazer ficar legal aqui no canal. Eu vou contar pra vocês de qualquer maneira. Eu já tô lendo dois livros. Então assim que eu terminar, eu vou gravar e vou trazer aqui pra vocês. Tenta fazer um vídeo mais dinâmico, não cansativo. Ficar falando, 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 né? Então vocês me contem aqui nos comentários o que vocês acham da proposta. E qual a ideia de vocês pra eu fazer esse tipo de vídeo. Pra não ficar chato e enjoativo, tá? Eu conto com vocês aí pra vocês me ajudarem nessa, tá bom? Um beijo. Não esquece de clicar no dedão e se inscrever aqui no canal. Tchau!